E aí pessoal, Naira Rabelo de novo com vocês em mais um quadro do nosso SOS Físio em Ortopedia e nesse momento nós vamos passear, discursar um pouquinho sobre a avaliação do paciente com alguma disfunção de quadril. Fiquem atentos, além de linkar, tentar fazer o casamento entre os testes especiais e anatomia palpatória, nessa aula tem muitos insights a respeito do que você de fato deve buscar ou não deve esquecer de avaliar para um paciente com disfunção de quadril. Então pessoal, vamos lá abordar o que seria a nossa avaliação de um paciente que chega no nosso consultório com uma queixa no quadril. Claro que juntando toda a informação, o nosso conteúdo sobre anatomia palpatória e testes especiais, você já tem uma boa condição de desenvolver uma avaliação clínica com o nosso paciente, com o teu paciente que chegar aí no dia seguinte no teu consultório. O princípio desse momento aqui está em, além de casar essas duas informações, passar para vocês alguns insights sobre outras coisas que o nosso paciente apresenta ali ao longo da avaliação. Então aqui eu vou fazer alguns pontos muito importantes e específicos que você não pode deixar de questionar o teu paciente com dor no quadril. A primeira coisa que vale a pena a gente entender e a gente sempre vai bater nisso é que na avaliação o físio ouve mais do que o que fala. E dentro desse momento de escuta, normalmente ativa, você tem que estar ali presente com o teu paciente, ouvindo realmente e disposto a entender cada caso. Existe uma informação que no quadril a gente não pode abrir mão de ter, de obter. Caso o paciente não te relate, vale a pena você questionar que é a presença de alguma doença da infância. Epifisiólise, lecalveperts, DDQ, que é a displasia de desenvolvimento do quadril. Muitas vezes o teu paciente não sabe te dizer qual foi, mas algumas informações você pode, com algumas informações, você pode chegar lá. Que é o fato de você perguntar ou ele te relatasse na infância, quando muito bebê ele usou um suspensório ou gesso, né, que pode remeter aí ao paciente ter tido DDQ, displasia do desenvolvimento do quadril. Ou, principalmente em homens ali, finalzinho da infância, começo da adolescência, se por algum motivo ele tem um relato, às vezes os familiares relatam, se ele chegou a apresentar uma marcha claudicante, né, se ele mancou por um tempo, se o médico pediu para que ele fizesse repouso, tirasse carga do membro inferior por um período, né, ou mesmo não foi ao médico, não recebeu nenhum tipo de intervenção, mas ele tem esse relato de um período com dores no quadril e que ele chegou a mancar por um tempo e logo depois ele se recompôs, né. Isso aí pode ser um sinal de epifisiolise, né, que é uma doença que acomete ali a região proximal do fêmur. E por aí vai, né, então esses contextos a gente não pode abrir mão de tocar, de visitar, porque muitas condições clínicas, né, que se desenvolvem num adulto jovem podem surgir como sequelas de alteração morfológica vindas, né, proeminentes de doenças da infância, muitas vezes diagnosticadas, outras vezes não diagnosticadas. E aí hoje um exame de imagem de um adulto jovem com um baita comprometimento morfológico pode nos remeter ao fato de esse indivíduo ter apresentado doença da infância, mas os relatos ali, se ele lembra de alguma coisa, já te ajudam, já te fazem chegar em alguma conclusão aqui, ou pelo menos uma hipótese diagnóstica de uma condição secundária, né, adquirida. Por exemplo, artrose, tá, o teu paciente pode não ser tão jovem, ou melhor, tão idoso, ele pode nem ter 60, 70 anos, mas apresentar ali um contexto de dor no quadril, dor inguinal, dor lateral, comprometimento funcional e de amplitude de movimento, e ter esse relato da doença da infância, ok? Então isso é muito importante. Outra coisa importante pra que a gente consiga fazer aqui, numa avaliação do quadril, é diferenciar se a queixa do quadril vem da coluna lombar, ou vem de fato do quadril, né, então a gente tem algumas ideias aí, alguns pontos importantes. Avalie a coluna lombar, principalmente testes de compressão, então testes pra radiculopatias, né, com inclinação, rotação de lombar, observa se a sintomatologia exacerba ou não, certo? Certo? Outra coisa importante, o fato do paciente ao longo daquele período de dor apresentar pra você um relato de claudicação, ele chegou no teu consultório mancando, ou ele relata pra você que há tempos atrás ele tava mancando, isso nos remete ao fato de que talvez o comprometimento venha do quadril e não da lombar, né, então algumas dessas observações precisam fazer parte da nossa avaliação minuciosa de um paciente com dor de quadril, no quadril, certo? Por fim, um outro ponto importante que eu acredito que vale a pena ressaltar aqui é como foi a origem da dor do paciente, né, então o paciente, e aí vale a pena você separar de forma muito distinta, o paciente te apresenta um quadro de dor que surgiu após um trauma, escorregou, caiu jogando, caiu correndo, caiu de bike, recebeu um trauma direto em algum momento, né, então a queixa, que no quadril normalmente é de dor, né, diferentemente do joelho, é pouco, são poucos os casos que o paciente apresenta sinais de falseio, por exemplo, né, instabilidade, no quadril a queixa maior é dor mesmo, né, uma dor incapacitante e travamento, tá? Isso veio após um trauma, aí você vai aventar possibilidades de fratura, né, um paciente que já tem alguma alteração prévia que pode ter comprometido ainda mais ali a condição morfológica do quadril, enfim, então esse contexto de fratura acaba sendo mais específico de quem sofreu um trauma. Não foi de trauma, a dor é de início insidioso, ela começou de forma abrupta, despretensiosa, enfim, e foi aumentando, a dor surgiu de forma leve, foi aumentando, observa a região topográfica, começa a pensar em síndrome do impacto femorocetabular, algumas tendinopatias, né, um contexto mais de tratamento, inclusive, muitas vezes conservador, ou o teu paciente comenta pra você ver que ele é um paciente que se expõe a esportes de impacto, por exemplo, é um corredor, a dor começou de início insidioso, mas ela evoluiu de forma abrupta, uma dor muito aguda, uma dor que começa na virilha, escorre pra região anterior da coxa, região medial da coxa, então existe ali uma área maior de hipersensibilidade e que ela veio aumentando, né, você pode estar diante, por exemplo, de o que eu quero apontar aqui pra vocês, né, principalmente dentro da muscula esquelética, duas red flags importantes, a gente tem que saber fazer, né, diferenciar as red flags do quadril, uma delas é a fratura por estresse, então se o teu paciente, mesmo com dor de início insidioso, mas ele está exposto a um contexto que envolve impacto, para um pouco, avalia, vê ali dentro da equipe ou pede você mesmo um exame de imagem pra identificar e afastar ou não fratura por estresse, isso é extremamente comum em indivíduos que se expõem a algum tipo de esporte de impacto, ok? E a outra red flag dentro, né, do contexto da muscula esquelética, mas que a fisioterapia precisa destinar pro outro profissional, é uma dor que também tem início insidioso, uma dor normalmente na região da virilha, mas que pode estar espalhada ali na região lateral e posterior do quadril, que evolui de forma relativamente rápida e não cessa por absolutamente nada, né, é uma dor que está associada muitas vezes a um relato do paciente de uso crônico, por exemplo, de corticoide, um paciente que acabou de passar por quimioterapia ou principalmente radioterapia em alguma região próxima do quadril, pacientes tabagistas, enfim, existe todo esse contexto de fator de risco por trás desse diagnóstico que eu vou falar agora, que é a necrose avascular do quadril, a necrose avascular da cabeça do fêmur, é relativamente comum em indivíduos jovens com esses relatos que eu falei pra vocês, né, relatos prévios, né, e lembrando também, etilismo e tabagismo, tá por trás disso, tá como fator de risco, junta a história do paciente, junta esse relato de dor que não cessa, é uma dor bem incapacitante, muitas vezes o paciente chega claudicando, enfim, esse é um diagnóstico que não fica na física, você também precisa, junto com a fratura por estresse, indica pra um outro profissional, profissional médico que vai conseguir lidar melhor com isso no momento, tá? Dito tudo isso pra vocês, que eu acho que realmente faz parte, né, do contexto do nosso paciente, é que é bem peculiar do paciente de quadril, vamos tentar entender, junto com o que a gente já conversou, quais são as possíveis apresentações clínicas do nosso paciente com dor no quadril. Existem três lugares básicos, né, que a dor, ela pode estar presente em mais de um deles no nosso paciente, mas normalmente um paciente com vários diagnósticos de dor no quadril, artrose, síndrome do impacto femorocetabular, a própria dor vinda da fratura por estresse, a própria dor vinda da necrose vascular, enfim, muitas delas se concentram na região da virilha, tá? Então o paciente vai chegar pra você com os dedos apontar, né, que a dor está na região da virilha, normalmente as mulheres falam que tá na marca da calcinha, mais ou menos. A gente vai usar todos aqueles testes irritativos de tendões específicos, né, então eu vou estressar, irritar concentricamente, excentricamente, pode ser feito também o tendão dos músculos, ou os tendões, né, dos músculos adutores, e eu gosto de usar anatomia palpatória, porque normalmente a dor dos adutores, ela tá mais, ela é mais medial, tá? Próxima da sínfise pública e escorrega pra região dos adutores. Não é incomum, o paciente apresentador vem na região anterior do quadril, eu preciso palpar e de repente ver se tem alguma relação com o músculo reto femoral, tá? A gente já aprendeu a palpar. Outra queixa relativamente comum em indivíduos com síndrome do impacto femorocetabular é uma queixa na região do tensor da fascia lata, lembra dele. Espinha iliacantera superior, o que tá lateral a ela, imediatamente lateral, é o tensor da fascia lata, tá? Mais ou menos nessa disposição. Palpa, eu gosto da anatomia palpatória pra tentar entender se nesse contexto, né, principalmente com textos que não são tão crônicos, existe uma relação das estruturas associadas a essa queixa no quadril, tá? Então, essa queixa normalmente na região inguinal envolve esses diagnósticos que eu falei e principalmente a palpação e os testes clínicos, tanto de resistência da musculatura associada quanto os testes especiais ali nos ajudam a identificar o que pode ser, né, e chegar mais próximo de um diagnóstico, tá? Mais uma vez, lembrando aqui que existem muitos diagnósticos diferenciais, a gente precisa aprender a fazer. Então, exclui lombar, exclui os diagnósticos de fratura, necrose e também dores pélvicas, certo? Que também podem se confundir aqui na região da virilha. Então, é interessante, de bom tom, que o paciente também tenha passado por uma avaliação de um médico, né, um contexto ali uroginecológico, pra que a gente também consiga excluir dores pélvicas, afastando, então, outros diagnósticos que não da muscula esquelética, ok? Essa é uma avaliação básica, né, dentro dessa visão de dor da virilha, de dor inguinal. Uma outra forma da gente avaliar, pode virar de lado, e é bem comum que o paciente apresente dor na região lateral do quadril. Gente, é relativamente fácil da gente fazer o diagnóstico. A principal, o principal diagnóstico envolvido, tá, em dor na região lateral do quadril, não traumática, é a síndrome trocantérica, a síndrome do trocânter maior. Todo aquele termo guarda-chuva que envolve aqueles, é, qualquer tipo de irritação, estresse, tendinopatia, dos tecidos moles envolvidos com o trocânter maior, ok? Então, eu basicamente palpo o trocânter maior, né, que é aquela proeminência maior aqui na região lateral do quadril. O que está acima dele, a gente vai lembrar que são os glúteos, os tendões, é, o que está abaixo dele, tem uma relação principalmente com o vasto lateral de quadril, e atrás do trocânter, toda a musculatura rotadora lateral. É interessante que a gente palpe e também faça os testes, é, que a gente já viu aqui, naquela outra, naquela outra visão, né, dos testes especiais, pra gente conseguir fazer diagnóstico diferencial aqui, certo? E a outra possibilidade do paciente é apresentar dor na região posterior do quadril, você vai avaliá-lo em decúbito ventral. Aqui é importante que a gente faça, né, manobras da coluna lombar, avalie, é, a exacerbação dos sintomas, ou não, por meio de testes, é, lombos sacrais, de forma geral, né, pra fazer diagnóstico diferencial, mas existem aqui alguns diagnósticos dentro da possibilidade de dor posterior no quadril. O mais comum deles, principalmente em indivíduos esportistas, é a dor proveniente, né, aqui da tuberosidade isquiática, muito associada à tendinopatia proximal dos íscios, tá? Eu posso trabalhar isso aqui, a palpação, avaliar isso, a palpação, posso avaliar isso aqui num contexto resistido, né, então eu vou pedir pra que o paciente não me permita tão facilmente devolver a perna dele pra maca, né, então eu vou esticar o joelho e o paciente vai resistindo aqui, é comum que o paciente sinta desconforto no ventre muscular e na região proximal dos íscios, né, e qualquer coisa que me faça estressar, qualquer contexto que me faça estressar concentricamente ou excentricamente, os íscios tibiais, é, são formas que a gente tem de avaliar essa tendinopatia, tá? E aqui na região proximal, cabe dentro de um contexto de quadril. Um outro diagnóstico comum, né, é, é, a queixa no piriforme, tá, de forma geral, gente, o paciente sente bem, é, no centro da, da região glútea, mas também existe um diagnóstico diferencial, né, que é a dor glútea profunda, numa condição em que a gente exclui todos esses diagnósticos que a gente já citou aqui, e o paciente, é, além de apresentar dor no ventre da anádega, que se confunde muito com alguma queixa ali, no ventre muscular de piriforme, ele tem um contexto, é, mais próximo de uma queixa crônica, apresenta outras alterações ali, alteração de sono, né, é, alguns contextos dentro do que a gente chama, né, daquele quesito lá do psicossocial, é, não é incomum encontrar pacientes com traços ali de sensibilização central apresentando o diagnóstico de dor glútea profunda, então fiquem atentos a isso. A dor glútea profunda, ela só é abraçada, esse diagnóstico só é abraçado quando você exclui outros possíveis diagnósticos clínicos que, ah, contemplem dor na região posterior do quadril. Tudo bem, gente? E por fim, eu quero apresentar pra vocês, é, dois testes funcionais que podem ser feitos em indivíduos mais ativos, né, tanto pra caracterizar a ideia, né, o diagnóstico, tá, de síndrome do impacto fêmurocetabular, quanto pra quantificar a evolução dos nossos pacientes dentro do tratamento da fisioterapia, ok? Vamos lá. Então, esse aqui é o triplo salto lateral, consiste em pedir pra que o paciente faça três saltos consecutivos pra lateral, tá, sobre uma linha que você vai usar pra medir a distância do salto. Então, a ideia aqui é que ele faça saltos tanto pra região lateral quanto pra região medial da mesma perna e você avalie o desempenho dessas duas condições, salto pra lateral e salto pra medial, da perna direita versus a perna esquerda, né, normalmente indivíduos que tem ali síndrome do impacto fêmurocetabular unilateral, de um lado e de outro, de um lado e não de outro. Pontos importantes do teste, o paciente precisa sair sempre do mesmo lugar, eu recomendo que ele saia do comecinho da fita, né, o paciente precisa fazer saltos fluidos pra região lateral e depois pra região medial, daquela mesma perna, do mesmo membro inferior e o teste deve ser interrompido se o paciente quicar, desequilibrar, né, perder a fluidez dos saltos, tá? Você vai deixar ele um tempo ali se habituando a essa atividade e quando ele se sentir apto a fazer, você vai lá, pede pra ele fazer, de preferência que ele faça três vezes em cada perna e você use a média da distância dessas três vezes pra realmente caracterizar o desempenho dele naquele momento, naquele salto, certo? Então é basicamente isso, o paciente começa num ponto da linha, você pede pra ele fazer os três saltos de uma perna só, vamos lá, um, dois, três, para, equilibra e põe a outra perna no chão. Aí você vem com uma fita métrica, se você tiver essa fita aqui, né, sem graduação como eu tenho no chão, vem com uma fita métrica, mensura o desempenho dele, a distância dele, tá? O teste é mensurado em distância do primeiro salto, logo em seguida mais um, mais um faz a média desse salto lateral com a perna direita, no caso dela. Depois você vai lá e consegue fazer isso também pra uma condição de salto medial e assim você avalia a perna direita e a perna esquerda. Então vamos lá, pessoal, na tentativa de melhorar a acurácia, né, dos testes, pra que a gente identifique ou não, né, exclua o diagnóstico de síndrome do impacto femorocetabular, a gente tem mais dois testes pra melhorar, né, pra juntar com o teste de FADIR e então fazer um cluster. Os outros dois consistem em, um deles, pedir pra que o paciente faça o agachamento profundo. Eu vou observar se ele faz e entender se ele tem queixa ou não, né, se ele consegue fazer e se ele tem queixa de dor ou não. Então é só isso, é pedir pra que o paciente agache o mais profundo possível, ele vai ficar um pouquinho lá embaixo, sente aquilo, observa se ele tem algum movimento compensatório, vai mais pra um lado, mais pro outro e depois ele volta, ok? Esse é o primeiro deles. O outro teste é pedir pra que o paciente faça o que a gente chama de marcha em TOO IN, jogando os dedos pra dentro, tá? Eu também vou avaliar a capacidade do paciente de realizar isso e a presença ou não de dor nesse momento. Então é isso, eu peço pra que o paciente force bem a rotação interna dos quadris e dê alguns passos pra frente, né, caminhando em marcha em TOO IN. É basicamente isso. Pra gente finalizar o entendimento, né, avaliação da síndrome do impacto, lembrem de avaliar amplitude de movimento. Gosto de avaliar o teste de, usar o teste de Faberi, né, aquela distância entre o joelho até a maca, como uma maneira de avaliar amplitude de movimento de rotação externa, por exemplo. Mas dá pra gente avaliar com o goniômetro, normalmente, as amplitudes de flexão, de rotação interna. Isso é bem importante. E, quando possível, avaliação de força. Lembrando que quando o paciente tá muito sintomático, a avaliação de força fica totalmente enviesada e a gente pode jogar essa avaliação aí lá pra frente, quando o paciente tiver um pouco menos sintomático, tá? Eu vou tomar a liberdade de colocar mais um teste nesse momento, que aí é um teste pra, de fato, a gente conseguir quantificar uma condição atual do paciente e verificar a evolução desse paciente após alguma intervenção. O teste, o triplo salto lateral, é um teste realmente utilizado nos estudos científicos para separar indivíduos com e sem síndrome do impacto femorocetabular. Quem tem, tem uma distância menor, consegue saltar numa distância menor dentro desse espectro ali de saltos laterais. Eu vou mostrar agora pra vocês como que a gente executa esse teste. Foi isso, então, pessoal. Conversamos sobre a avaliação do paciente com qualquer disfunção do quadril. Obviamente, a gente elencou aqui, talvez, as mais comuns na prática clínica, tá? Eu desejo aí que você continue praticando. A avaliação é um contínuo, né? E tente, pelo menos ao longo do período em que você tá com esse paciente aí de quadril, colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, conversou aqui. É isso aí. E aí Legenda Adriana Zanotto